Eu sou campeão de votos Eu sou campeão de votos Em 2018, você tem duas opções Duas opções Votar em alguém e cobrar efetividade Ou gerar lucro para safados eleitos Por quê? Porque o senhor ninguém não pode fazer nada por vocês Ainda acha que voto não tem força? Você decide Está em suas mãos mudar os rumos dessa história Eu sou o vampiro O caçador de safados A gente se vê em 2018 Hahahaha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri